Então vamos lá pessoal, dia 4 de julho de 2019, acelerando aqui um pouquinho Iniciar aí, vamos ver o que dá para fazer Vocês viram que eu mudei para 50 por 100 ali A quantidade continua sendo 50 contratos Está bem acelerado e está bem rápido Vamos ver se eu consigo fazer aí alguma coisa, né? Eu vou usar o mesmo setup que eu usei para fazer o dia 3 Aí que está aí o vídeo, o vídeo anterior aí Só que o vídeo anterior não deu para terminar porque travou tudo aqui, né? Parei com R$1.600, R$1.500, não me lembro o quanto O objetivo é fazer R$2.000 por dia Tudo bem, dá para colocar ordem, dá, ok Seguindo aí, provavelmente aqui dá para colocar uma compra Esperar um pouquinho agora, já dá para pôr No caso arrasto para baixo Ok, pegou a compra R$500 já garantidos aí, tá? Vamos seguindo aí Lembrando que tem meu site Onda3trader.wordpress.com Quem quiser dar uma olhadinha lá Fique à vontade Eu antes fazia Por falta de 50 análises de papéis aí Todo final de dia Depois diminuí um pouquinho Depois diminuí para 10 E parei de fazer Porque é muito trabalhoso E não tem retorno nenhum disso, né? Mas estão lá as análises Faz uns dois anos que eu não faço Se não me engano Agora eu estou focado em ensinar Meus métodos Aguardando aí Mais um momento para Fazer alguma operação Não estou vendo nada por enquanto Lembrando a vocês O seguinte, né? Vocês tem que ter um objetivo aí De quanto vocês querem ganhar por dia 100, 200, 300 No caso aqui, por exemplo 500 500 reais Acho que está de bom tamanho já Se fizer todo dia São por volta de 2.500 reais por semana, né? Que dá 10 mil reais no mês Acho que é bastante dinheiro Pelo que está investido aqui 50 contratos hoje Na corretora que eu estou trabalhando aqui Nesta aqui seriam 125 reais, é isso? 25 reais cada mini contrato Claro que vocês precisam ter mais do que isso lá, né? Vou fazer o cálculo aqui Porque Não é isso não É 1.250 reais, né? Falei bobagem 1.250 reais Nesta corretora Tem outras corretoras Que sairiam por 2.500 reais, né? Só que não pode ter só isso lá Porque você corre o risco De tomar alguns stops aí Precisa ter As três ou quatro vezes isso No mínimo Claro que vocês também Não precisam fazer com 50 contratos Vocês podem fazer com 5 Aí sim seria 125 reais Para comprar os contratos Mas precisa ter uma margem Um pouquinho maior lá, né? Nenhuma operação mais até agora Vamos ver se a gente consegue fazer uns 2.000 aí Até o meio-dia, né? Aqui sim eu estou seguindo indicadores Né? Essas duas médias Não acredito aqui Mas não estou olhando para ele não, tá? E nos vídeos anteriores aí Eu fiz simplesmente price action, né? Eu não segui indicador nenhum A não ser o próprio preço Que não é indicador, né? O preço é o que manda no mercado Os indicadores são sempre Um pouquinho atrasados, né? A não ser o volume, né? O volume É diferente Mas todos os outros Estão lendo O comportamento do preço no passado E tentando refletir No presente Acho que hoje mesmo Price action aí teria dado uma entrada Só na minha opinião, tá? Quando muito Duas Então seria uma compra aqui Acho que eu faria essa compra aqui E aqui eu não sei se eu faria Mas teria dado também, ó lá Tá? Teria tentado uma venda aqui Abaixo dessa mínima Só que não veio Então já teria tirado a ordem daí Mas não é um intuito aqui não, tá? E aqui nós podemos sim Tomar alguns stops aí Lembrando que esse dia aqui Que eu estou fazendo isso É dia 4 de julho Foi feriado nos Estados Unidos Muito provavelmente Eu não teria arriscado Aliás Hoje é dia 5, tá? Estou fazendo isso aqui bem cedo São 7 horas e 23 minutos agora Lembrei que hoje Se não me engano É dia de payroll, né? Então tem que ficar atento aí Durante o pregão Na parte da manhã Quando está rolando ali Eu vou até abrir uma janela Opa, abri a janela errada Perdão Vamos abrir a janela aqui Calendário econômico Vamos ver o que temos pela frente aí É 9 e meia Vai ser as 9 e meia Melhor nem operar Tem umas 9 e 45 Talvez mesmo até as 10 horas Quem sabe 10 e meia, né? Que é a abertura do mercado americano Depois tem as 16 e 30 também Final de dia quase Nada muito preocupante Só na parte da manhã Vamos ver como é que diz Já tinha cruzado aqui Possível queda Lá em cima Olha a divergência Estão vendo a divergência aqui Subindo E aqui já estava caindo Dá para operar somente pelo setup Dá perfeitamente Mas claro que quanto mais conhecimento você tiver Mais coisas você vai avaliar Antes da sua entrada No trade, né? Então vou repetir aqui Duas coisas Uma Conhecimento É um investimento que você deve fazer sempre Investir em conhecimento Não ocupa espaço Não tem peso E ninguém tira de você E outra coisa Ganância aqui na bolsa Leva a prejuízos Então muito cuidado com isso Se você acha que por exemplo Hoje 500 reais está bom para você Para, desliga o computador Vai embora Vai para o shopping Vai para o cinema Vai fazer o que você quiser Vai cuidar da vida Se acha pouco Você continua Como eu disse O meu objetivo aqui São 2 mil Estou vendo que o dia hoje Agora pela manhã Está muito ruim Nesse período aqui É das 9h20 Até agora 9h54 Eu vou guardar aí Para fazer qualquer movimento As médias juntinhas Aqui, ó Vou até acelerar um pouquinho mais Para ir mais rápido Senão o vídeo fica muito longo Está no máximo Foi uma operação aqui As 9h06 Acabou Não teve outra Na verdade teve Comi uma bola aqui Uma compra aqui Não vi Está muito acelerado Não vi Deixei passar Era compra Gain Tranquilo Seria mais 500 no bolso Não tem importância Isso acontece Vou diminuir aqui A velocidade Agora um pouquinho Já em 5, 6h As médias estão começando A abrir O preço começando A vir para baixo Um pouquinho Estou gostando muito Além disso não Mas Vamos lá Não, não deu Nada a fazer Diminuir bem O tempo agora Porque se voltar aqui Está duas vezes acelerado Só Esperar fechar a vela Não posso Antecipar o movimento Não coloquei ainda Está solto ainda Não, não deu Vou lá Porque Não deu a venda Que eu esperava Não, não deu a venda Não, não deu a venda Não, não deu Não, não deu a venda Aqui Se vier a nova mínima Não veio E virou Agora procurar por compras Novamente Já são 10 horas e 16 minutos Estão vendo a reloginha aqui embaixo Pode ver por aqui Ou pode ver por aqui Estou distraído aqui Estou distraído aqui Estou chateado Estou chateado que perdi Aqueles outros quinhentinhos Lá de trás Ia faltar mil só Para fechar o dia Acelerado é difícil colocar as ordens Na hora certa E se eu antecibo posso pegar errado Agora coloquei Não, não coloquei Vou colocar Se bobear Vou ter que abaixar a ordem Vou colocar aqui Está no lugar certo ainda Tem que ficar de olho no reloginho ali embaixo Já dá para baixar aqui Tem que ficar de olho aqui Chegou Ok, saiu Saiu, não saiu Olha que estranho Não saiu, gente Olha Passou, era para ter saído É complicado assim, né Olha lá O que aconteceu Parado Não estou posicionado Que coisa maluca Seriam mais quinhentos no bolso Vocês estão vendo que Agora deu Ainda estou com cinco contratos Será Será, né Está com quase mil reais Não vou ficar esperando Essa coisa doida aqui funcionar Não Isso é coisa da corretora E acontece na vida real também Aqui é simulado Ok Mas isso acontece E muito na Clear Infelizmente Infelizmente Mas vamos lá Mil reais Com aqueles quinhentinhos Que eu perdi lá Que eu deixei de fazer Seriam mil e quinhentos já Mas vamos seguindo Está de bom tamanho ainda Eu acho até bom Que tenha aparecido Esse problema aqui Nessa gravação Para vocês verem Que isso pode acontecer E acontece Aliás, essa semana E semana passada Aconteceu comigo Aconteceu comigo Duas vezes Inclusive, mandei mensagem Para a Clear Reclamando Eu filmei Estava gravando a tela Para a sorte minha Mandei a gravação Quero ver o que eles vão falar Me deram o protocolo de atendimento Tudo direitinho Tudo online Aguardando o retorno deles Ah, porque se eu não trabalho Em outra corretora Eu trabalho também Também tenho conta na XP Só que lá eu estou deixando o robô Eu não posso trabalhar o mesmo ativo Na mesma corretora Onde está o robô Porque se não Um vai interferir no outro Tenho conta modal mais Tenho conta nova futura Tenho conta na Easy Invest Tenho conta na Mais de 20 anos Aí rodando Mas eu vou colocar a ordem aqui Não sei se vai dar tempo Deu Não sei se vai vir uma compra De novo ou não Mas já está lá a ordem Eu vou baixar aqui Que vai abrir Outra vela Abriu Aí a ordem Só estou com o dedo em cima Aqui que é para Mesmo ponto Não vou mexer Marca 10 segundos lá embaixo Tenho que mudar a ordem Senão não dá tempo Aqui 15 Já dava por aqui Pegou Vamos ver se vai Se ia dar stop Eu vou ter que trabalhar mais E cruzou Eu deveria zerar a posição Eu vou deixar Porque ainda não está Bem cruzadinho ali Agora Zerei Zerei Tem que recuperar Tem por onde Acelerar mais Senão Eu vou ficar aqui O dia inteiro Não quer acelerar Agora Consegui Sete vezes Travou Destravou Por que eu zerei Porque as médias Cruzaram Não vou ficar esperando Pegar meu stop Se bem que estava próximo Então aqui é venda Mas que eu esqueço De colocar Agora aqui Cruzou para cima Ele é a ordem Porque se não Entra quando cruza E sai quando descruza Porque eu não trabalho Com cruzamento de médias Simples assim Para mim não funciona É 11 horas já Acho que não vai dar Até meio dia Fazer 2 mil não Tem que ficar um pouquinho mais Se é que eu vou conseguir Posso sair negativo também Ah mas é simulado É replay de mercado Mas é igualzinho Não tem diferença A única diferença Que está acelerado Fica mais difícil Não 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 quero dar a compra Se for o caso Eu não quero pegar antes Direitinho Vamos ver Pegou Saiu Ok Recuperando Está com 880 Está conseguindo Como expliquei no vídeo anterior Com esse mesmo setup Dia 3 Tem duas Três maneiras De trabalhar Com esse setup Né Eu como não gosto De ficar posicionado A gente sai rapidinho Quanto menos tempo exposto ao mercado É melhor Na minha opinião Eu prefiro Dessa forma 11 e 18 Viu como faz falta Aqueles quinhentinhos Que eu deixei na mesa Lá atrás Por não entrar na operação Comi bola Mas comi bola Porque está Também acelerado Né Gente Mas já seria 1.380 Aqui Né Faltaria pouco Aí para os 2 mil Né Estou repetindo isso Porque tem gente Que não Não percebeu Lá atrás Né Nem eu Depois que eu falei Olha Comi bola Aqui Eu gosto da parte da manhã Mais do que a parte da tarde Por isso é que Eu sei que vai fazer falta Isso aí Né Vamos lá 36 29 Já dá para colocar Eu acho 7 Aqui já deu Fica de olho no reloginho Lá embaixo 19 12 4 Já dá para baixar Mais um pouco Já dá para baixar Mais um pouco Porque senão Não dá tempo De eu colocar a ordem Muito rápido Vou botar aqui Se cruzar Eu cancelo tudo Se não cruzar Lá Eu vou ir para cá Agora Vou levar abaixo Coloquei muito justo Pregou Vamos ver se vai Foi Beleza 1.384 Se não fosse aqueles Quinhentinhos Já teria zerado A conta Zerado o dia O dia A conta não brinca não Então 11.6 13.384 Vou tentar colocar uma ordem Aqui já Não posso mexer Espera aí Talvez cruze aí Não sei Já vou baixar para cá Pronto Pronto Certinho ali Estratégia Muito justo Ixi Pegou e cruzou Vou zerar Tá Cruzou Tá Não tem o que fazer Pode até dar certo Mas cruzou Segui a estratégia Cruzou De novo Queria dar certo Se eu ficasse Mas não tem bola De cristal Mas não dá para saber Na verdade É que é Venda Pegou Ainda bem Que cruzou De novo Forte para cima Agora 104.000 pontos Passados 11.45 Não está dando chance Não está dando chance Até bom É fazer Simulado Aqui Nesse horário Agora são 7.45 Da manhã Aqui Porque Eu já fico Esperto Já fico Com os motores Aquecidos Aqui Ainda mais Nessa velocidade A hora que eu ponho No gráfico De um minuto Normal Para mim Eu fico achando lento Não deu chance De entrar de novo Ah Mas está subindo Porque você não compra Porque não tem estratégia Não fala para comprar Só por isso Agora Não deu Não deu pegar Quase Meio dia Vamos lá Tentar Vamos tentar Vamos tentar Mais uma vez Já teria dado Já teria dado os 2 mil Com aquela bola Que eu comi lá atrás Meio dia E dois Então acho que está De bom tamanho Por hoje Posso até tentar Mais uma vez Aqui Não sei o que vai acontecer Vamos ver Pode ser que eu perca O que eu ganhei Vamos ver Só riscar Estou gostando Não Mas é isso Pessoal Está de bom tamanho Aí por hoje É melhor parar Do que arriscar mais Né Pronto Acabou Cruzou lá Média cruzou para baixo Está certo Vou parar por aqui 1500 praticamente Aí no bolso Hoje E está de bom tamanho Vou parar aqui Vou arrastar lá para trás Para mostrar para vocês Onde eu não entrei Né Foi aqui Neste ponto aqui Aqui era para entrar Estão vendo que pegava Tranquilamente Mais 50 pontos Não entrei Não vi E Acabou que parei aqui Hoje Depois dessa entrada Aqui é o meio de 1 E de 2 Essas duas velas aqui Foi o último game do dia Tá bom Então mais uma vez Se quiserem aprender Só me procuram Ah Terei prazer em ensinar Tem meu curso aí Vou tentar colocar o link Aí também Para vocês Deixa eu ver se eu consigo Escrever aqui Né É Vamos lá Não Vamos lá Tá bom Aqui ó Como é que faz para escrever Cadê o texto Que texto Vamos lá www.onda Onda3trader.wordpress.com Vou ver se eu consigo puxar isso aqui Agora eu não consigo deixar maior Né Eu acho que vocês entenderam aí Onda3trader.wordpress.com Tá certo Se quiserem me procurar lá Fiquem à vontade Abraço a todos E até a próxima Só achar aqui a ferramenta para parar a gravação Ok Até mais Tchau